Vietchan Karkauran, Sumaran Klorobay, Bhati, Tero Itsofokliya, Eritiza Nate, Ekudu Simboho, Krudiza Ande Neneti, Bihé Nate, Aybi, Dezudé Nunu, Aybi, Tokenye, Dezudé Nunu, Karii Xokó, Pereté, Pide, Dinhari, Dóigi, Bezudé, Nyuniu, Pide, Mé, Anra, Kayapri, Ai, Kayapri, Bró, Anderi, Buyon, Kangi, Mó, Yedisande, Yedisande, Pide, Kamka, Ai, Bi, Ubi, Désudé, Nyuniu, Mé, Désudé, Lu, Pide, Nate, Buyon, Mó, Yedisande, Yedisande, Mó, Yedisande, Mé, Désudé, Nyuniu, Pide, Pide, Nyuniu, Pide, Nyuniu, e eu peguei. Bebei e não, ae vi, dezo de, toquei. Dezo de, ae vi, meni. Yetsan ka, iddi aniclodiza, doboeri, ae vi no no, kareri shofo. E a dsã pedem-aim dí, mô evi subatek-e, mô bô cânha-me lhe. Dó sere, subatek-e, aevi tezuté nuni, aevi tezuté vôrói. E a dsã dê-nha, a cari não xafó, te xafó niú, te xafó vôrói, te xafó irásis-che. E a dsã, te xafó dói ná tek-e. Amém tribunais Dói Edson Dete Sofó Eu me chamo